Boa noite, Léo Figueiredo, tá chegando a hora aqui no Allianz Parque, a Itatiaia já fala ao vivo do palco do jogo, neste momento Léo, 13 graus a temperatura, tem que trazer mesmo muita blusa, aquele cachecol, gorro, porque imagina no fim da partida, ainda há uma possibilidade de chuva, hein? Tem algumas nuvens aqui, chuva para depois das 10 horas da noite, então, hoje é Atlético contra Palmeiras, aqui o estádio muito bonito, o Allianz Parque, o estádio do Palmeiras, já com o pessoal da retaguarda aqui trabalhando, por enquanto os portões não foram abertos para a torcida, mas há uma movimentação boa do lado de fora, Léo Figueiredo, aqui no entorno, nas ruas próximas ao estádio e a confraternização, né? Porque as torcidas são amigas, não tem nenhum problema, a gente viu vários atleticanos ali, junto com os palmeirenses, logicamente que a hora que a bola rolar, vamos ter aqui dentro de campo, cada um torcendo para o seu time e, logicamente, os atleticanos nessa expectativa aí para continuar com o sonho do Bida América. São 2.200 torcedores do Atlético, Léo, que vão ficar ali no setor visitante, que fica na esquina, quase na área ali, perto do escanteio, do lado direito das cabines de transmissão aqui da Arena Palmeiras. E o Atlético time, para logo mais, Léo, o time ainda concentrado lá no Hotel Tívoli, que fica próximo aqui da Avenida Paulista, a cerca de 3 quilômetros do estádio, como o time vem com batedores da Polícia Militar, vão chegar aqui com tranquilidade, acredito que em 15 minutos, no máximo 20 minutos, o Atlético vai fazer esse trajeto. E a saída para 7h15 da noite, agora às 6h30 tem o jantar, depois preleção do técnico Cuca, a palestra final, tática, que ele vai explicar para os jogadores ali, o que ele quer durante os 90 minutos, e depois o time chega aqui, para aí sim ser definido, Léo. O que pode acontecer quanto à escalação do Atlético? Atenção você, ouvinte da Itatiaia, que está acompanhando a turma do Bate-Bola. O Cuca, pelo que a gente pôde apurar, treinou algumas situações de jogo, algumas situações, formações táticas, para a partida aqui, hoje, contra o Palmeiras. Uma delas é a manutenção do que ele fez em Belo Horizonte, com aquele trio ofensivo, com Ademir por um lado, Keno por outro, e o Hulk centralizado. Tendo o meio-campo, aí a mudança só do Alan, junto com o Jair e o Zaratio, e aí o meio-campo formado no outro jogo, na semana passada, o Alan estava suspenso, jogou o Otávio. E lá na defesa, há a possibilidade real do Arana. O Arana, ele fez de tudo para jogar. Então, tem essa possibilidade sim, vamos ver se o Cuca vai confirmar o Arana. Mas, o Arana se preparou e tem boas chances de jogarem. E, lá na defesa, aí sim tem uma interrogação, Léo. Falava no Rádio Esportes mais cedo, hoje, na hora do almoço. Pode ser que o Cuca troque a zaga, troque o Natan Silva pelo Igor Rabelo. Seria a única dúvida, aquela interrogação principal do Cuca durante o dia. Se ele vai mesmo com o Natan ou com a pressão que o jogador está vivendo aí, a torcida. Não querendo, né, a permanência do Natan Silva, que vive um mau momento, pode pintar o Igor Rabelo. Aí o Galo ganharia na bola aérea. Perderia velocidade, mas ganharia na bola aérea. Então, são essas possibilidades. Léo Figueiredo para o jogo. A outra formação, ele testou também o Otávio. Pode colocar o Otávio no meu campo? Pode fazer o Rubens junto com o Arana na esquerda? E aí, com essas possibilidades, ou se entrar o Otávio ou o Rubens, o Ademir não começaria. Mas, sinceramente, Léo Figueiredo, eu apostaria na primeira, hein? Com o trio ofensivo, até porque o Galo foi bem no primeiro jogo, principalmente na primeira etapa no Belo Horizonte. E aí, o Cuca poderia repetir a estratégia para pressionar o Palmeiras também, com essa linha ofensiva lá com o Ademir e com o Keno nas pontas. E aí, Léo Figueiredo, rola a bola para você. Valeu, Claudão!